Olá, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Deus Pai. E que bom que você está aqui comigo de novo. Fiquei dois dias sem gravar, gente. Como eu estava sentindo falta desse momento, né? Mas graças a Deus que o Senhor me permitiu hoje poder estar aqui, nesse momento tão especial, que é estar com vocês. Mas saber que você está do outro lado da telinha nos assistindo e juntos termos esse momento de comunhão com o Pai. Isso é muito bom, isso é maravilhoso, né? E o nosso tema de hoje é Confie em Deus. Mas antes de nós adentrarmos no tema, eu quero pedir pra você já deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, Instagram, Facebook, usa todas as suas redes sociais pra juntos estarmos trazendo o maior número de pessoas pra conhecer esse canal e juntos fazermos a obra do Senhor. Nós, usando as redes sociais, nós podemos alcançar mais pessoas das quais não conseguimos indo presencialmente, né? Então, nós vamos usar as redes sociais, que é essa bênção que o Senhor nos deu. E aí, pra você que ainda não me conhece, meu nome é Márcia Gomes e você está no Café com Deus Pai, no canal Márcia Gomes Rosa do Deserto. Então, seja muito bem-vindo. Vamos para o tema que diz assim, confie em Deus. Por que você está assim tão triste? Oh, minha alma! Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Salmos 42, 5, 6. Uma versão antiga da Bíblia diz Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Davi diz isso porque a sua alma está ferida, enferma, triste, abatida, enfrentando problemas sérios que ameaçam a sua vida. Mas ele anseia a cura da alma e a solução dos problemas. Quem sabe você também está vivendo este momento de estar com a alma triste, com a alma abatida, ferida, mas está esperando no Senhor. E eu vim aqui para dizer para você, confia que ele faz. Confia que ele cuida, ele cuida da sua casa, cuida da sua família, dos seus projetos, de tudo. Ele cuida da sua saúde, cuida dos seus sentimentos. Fique em paz, que Deus faz, Deus cuida. Eu sei disso porque eu sou prova viva do cuidado. Eu sou prova viva desse amor, desse cuidado do Senhor. Porque outrora eu também estava com a minha alma triste, enferma, abatida. Mas o Senhor fez o extraordinário na minha vida. E hoje eu estou aqui, eu posso dizer para você, confia no Senhor. Confia no Deus que você está servindo. Onde podemos encontrar a solução dos nossos problemas e a salvação da nossa alma? Somente nele, né? Com certeza. Nós não encontramos em nós mesmos, em nossa própria força e sabedoria. Somente em Jesus há salvação. O resgate e a força vem sempre do Senhor. Ele é o nosso refúgio. A ansiedade gera uma série de doenças da alma que refletem e paralisam o corpo. A entrega é a melhor decisão. Eu sofro de ansiedades. Eu sofro crises de ansiedade e eu sei dizer o quanto a ansiedade nos paralisa. Eu sei dizer o quanto a ansiedade gera transtornos dentro da gente. Gera, meu Deus, é tanta coisa. Eu sinto dor no estômago, sinto dor de cabeça, tremedeira, taquicardia, sudorese. Meu Deus, é trem demais. Aí eu tenho que ficar cantando para a minha alma, Senhor. Aquieta a minha alma. Ou então eu canto aquela assim, ó. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Eu sempre canto essas canções para mim mesmo, para a minha alma, quando eu estou em crise de ansiedade. Porque eu sou humana. Eu sou humana igual a você. Eu estou dizendo para você que Deus faz, que Deus cura, Deus cuida. Porque eu vivo isso em minha vida. Eu vivo o cuidado de Deus constantemente. E quando eu estou muito apavorada, quando eu estou sentindo muito ruim, eu vou para os pés do Senhor, eu vou para Ele e falo, Deus, está ruim. Eu estou desse jeito, está assim, está assado, eu estou ruim. Eu preciso do Senhor. E Ele vai trazendo aquela calma, o meu coração, sabe? E Ele vai fazer de novo. Ele vai fazer de novo na minha vida, na sua vida. Ele vai fazer. Olha, esta é uma palavra de cura, um antídoto para a sua alma doente. Para a sua alma abatida e cansada de tanto engano e frustração causadas por este mundo. Você precisa de Deus, entregue-se sem reservas, confiando plenamente na providência dEle, tá? Por mais que você olhe para os lados e veja silêncio ou veja turbulência, creia, Ele está com você, Ele pode fazer. Creia tão somente. Hoje eu convido você a se lembrar de outro salmo que diz, Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Então, deposite toda a sua esperança no Senhor e confie no mover dEle. Faça como eu fiz. Eu confiei, eu depositei e hoje eu estou aqui para dizer que valeu a pena confiar. Valeu a pena obedecer. Há momentos quando devemos ficar quietos e aguardar o agir de Deus. É aí que o pecado é confessado e perdoado. A tristeza dá lugar ao canto e Deus se agrada de nós. Tem momentos assim. Espere no Senhor e ouça as suas intenções para que você possa caminhar conforme a vontade dEle. Receba essa palavra e declare que você vai esperar em Deus. Não faça com as suas próprias forças. Sozinho você não consegue, mas em Deus você pode tudo. Em Deus você pode todas as coisas. Confie então somente que Ele vai fazer. Que Ele está no barco com você. Então descansa, mesmo que o mar esteja revolto. Você sabe que o autor da vida está dentro do seu barco. Olha que privilégio, né? Todas as embarcações em volta estão a pico, a descer, a afundar. A sua também. Mas na sua embarcação tem alguém lá no porão descansando. Sabe por que ele estava descansando? É porque ele sabia que ele tinha o controle de todas as coisas. Quando os discípulos estão no mar revolto, na tempestade, Jesus está tranquilo, descansando no porão. E aí o discípulo vai lá. Mestre, o senhor não está vendo que a gente está para morrer? O barco está afundando. Aí ele levanta tranquilamente. Sobe lá. Fala, má, fica quieto. Má, fica quieto. Vento, fica quieto. Tranquilo assim, sabe? Porque esse problema para você é uma tempestade, é um temporal. Mas para Deus é tranquilo. Para Deus é só uma ordem. É só ele falar. Fica quieto. Só. Então descansa. Fica tranquilo. Só fala para o senhor. Senhor, eu estou passando por isso. Eu estou assim, estou assim, estou assim. Me ajuda, tá? E vai dar tudo certo. Então a nossa frase para meditarmos é essa. Há momentos em que devemos ficar quietos. Apenas precisamos deixar nossa fé em Deus falar e agir por nós. Depositar nossa confiança, amiga. E a nossa leitura de hoje é Eclesiastes 3. Então nós iniciamos a leitura de Eclesiastes. Antes de ontem foi Eclesiastes 1. Ontem foi Eclesiastes 2. E hoje 3. Então corre lá. Volta a ler esses dois capítulos que é precioso. E dê continuidade hoje. Eclesiastes capítulo 3. Para você que não está tendo tempo de ler. Mas pode ouvir enquanto está indo para a faculdade. Enquanto está dirigindo. Aqui eu vou deixar para você. De cá ou de cá. Não sei. Mas vou deixar o card. Para você clicar e ouvir. Porque eu fiz a leitura de Eclesiastes. Está no canal. Então você ouça. Leia com ouvido. Então enquanto você faz a caminhada. Lava a vasilha. Limpa a casa. Vai para o trabalho. Vai para a faculdade. Você pode ir ouvindo. E se enchendo da palavra do Senhor. Está bom? Não temos desculpa. Se não pode ler. Pode ouvir. Está bom? Mas vamos seguir a leitura de Eclesiastes. Está bom? Vamos fazer isso combinado? Ótimo. Então está bom. E a nossa palavra-chave de hoje é esperança. Deposite a sua esperança naquele que pode. Aquele que pode fazer. Amém? Vamos orar. Agradecer a Deus por esse momento maravilhoso que eu passei junto com você e com ele. Olha que comunhão gostosa. Eu, você e Deus. Perfeito. 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 Oremos, então. Pai, obrigada por essa manhã maravilhosa. Eu só tenho motivo, Senhor, para te agradecer. Só tenho motivo, Senhor, para te exaltar. Obrigada por saber que eu tenho a sua companhia. E obrigada por sentir o seu amor, o seu cuidado, paizinho. Obrigada, porque essa palavra falou comigo. Como essa palavra falou ao meu coração. Que tem momentos que eu preciso ficar quieta e apenas ver o agir do Senhor e confiar. Mediante o que eu estava sentindo, Deus, ontem. E hoje de manhã também já questionei, já conversei com o Senhor. E o Senhor me dá essa resposta. Fica quieta e deixa eu fazer. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Eu só tenho motivos para te louvar, ó Deus. Obrigada, Senhor. A obra é sua. A obra não é minha. Muitas vezes nós nos preocupamos com o que está acontecendo ao nosso redor, Senhor. Com a igreja. Com o que está, o mover que está sendo gerado. Nós nos preocupamos. Mas a obra é sua. E se o Senhor permitiu, é porque o Senhor vai cuidar, o Senhor vai fazer. Meu Deus, obrigada por não perder o controle, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por não perder o controle das coisas. Eu te louvo. Te bendigo, Senhor. Obrigada por nos amar. Obrigada pela saúde. Obrigada, Senhor, pela visão, pela audição. Obrigada, Senhor, pelo tato, pelo olfato, Pai. Obrigada, Senhor, por todos os nossos sentidos, que nós possamos continuar, Senhor, a revestir, Senhor, os nossos sentidos, a entregar os nossos sentidos para o Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Te exaltamos, te bendizemos. Traga luz, Pai, traga luz ao nosso entendimento. Traga luz, Senhor, ao nosso entendimento, para que nós possamos confiar e acreditar que tudo é Seu, é para o Senhor e é através do Senhor que todas as coisas acontecem, Pai. Obrigada, Deus. Muito obrigada, Jesus. E é para a Sua glória que eu te engrandeço e abençoe os nossos amigos que estão assistindo esse vídeo, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo o nosso Brasil, abençoo, Senhor, as nações que estão em guerra, abençoo, Senhor, os missionários que estão, Senhor, em meio às guerras, mas estão levando a Sua palavra, Pai. Eu abençoo, Senhor, o Seu povo aqui na terra, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, graças a Deus e é para a glória do Senhor. Então, só confie nele e descanse para esse dia, amém. Tem graça para hoje, glória a Deus. Então, aqui você tem uma quarta-feira recheada de bênçãos, recheada de esperança. Amém? Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se Ele nos permitir.